Promoções da quarta semana de lançamentos aí pro seu Nintendo Switch, galera, no vídeo de hoje você vai ter aí até 10 promoções que estão imperdíveis aqui na sua eShop, tá? Hoje, nessa semana, a gente teve mais ou menos aí 1.600 promoções na eShop, dessas 1.600 eu separei 10 jogos baratíssimos pra você ter no seu Nintendo Switch, tá bom? Então, galera, antes de começar as promoções, eu quero falar aqui que a data do nosso sorteio aqui da camiseta lá de Nintendo Tóquio foi prorrogada, tá bom, galera? Agora é dia 1º de setembro, né? Ou seja, no próximo sábado aí a gente vai estar fazendo essa promoção, tá? Ia ser dia 24 no último sábado, mas eu peguei uma gripe terrível, ainda tô me recuperando na verdade, pode ser que eu tussa bastante durante esse vídeo. Então, eu fiquei de molho, fiquei com febre e tudo mais. Então, agora, dia 1º de setembro, a gente vai ter oficialmente o sorteio, então ainda dá pra você participar, tá bom? Segue lá, aqui na descrição vai ter o link direto pra você me seguir no Twitter e aí lá no comentário fixado vai estar lá pra você concorrer a essa linda camiseta aqui que veio direto de Nintendo Tóquio, tá bom? Você precisa seguir a nossa página no Twitter, dar tweet e like, marcar dois amigos e ser membro apoiador, tá bom, galera? Se não for membro apoiador, não vai participar, tá bom? Pode fazer todos os outros requisitos, mas se não for membro apoiador, já automaticamente tá fora, tá bom? Seja membro apoiador, pelo menos aí por um mês já ajuda demais você participar aí desse sorteio, beleza? Agora sim, vamos então para as promoções, começando com um jogo gratuito, galera, no Vasco, sem pagar nada. Estabal Guys, galera, Estabal Guys tá sendo lançado, aí deixa eu ver que dia, vai ser lançado dia 20 agora de agosto, ou seja, já foi lançado, galera. Vamos ver um trailer aqui pra vocês acompanharem. E Estabal Guys nada mais, nada menos é do que o Fall Guys aí em outra versão. E esse daqui eu acho ele um pouquinho mais legal do que o Fall Guys, porque esse daqui tem várias participações especiais, tá? Então a gente tem a participação especial, por exemplo, aí das Tartarugas Ninjas, tem participação especial do He-Man e de uma infinidade de outras franquias aí, de animes, de filmes e de desenhos, de jogos, tá? Então tem várias coisas aí desse tipo, tá? Estabal Guys é bem legal, é um Fall Guys aí, muito parecido mesmo, que tem várias outras atividades aí que Fall Guys não tem, beleza? Então tá aí a nossa primeira indicação pra vocês, tá? Próxima indicação, uma indicação que eu já trouxe aqui pro canal, que é Street Power Soccer, galera. Street Power Soccer aqui, ele vai ocupar, ele vai ocupar aqui 5 GB de memória e ele está localizado a Português Brasil, tá? Ele estava a 145 reais com 90% de desconto, saindo por 14 reais e 50 centavos, tá bom, galera? Esse daqui é pra aqueles que jogavam FIFA Street no PlayStation 2, né? E ele é muito parecido mesmo, tá? Você tem toda aquela parte de firula, você tem aquela parte de freestyle, como a gente tá vendo aí agora, e também tem aquela parte de você jogar 2 contra 2, né? Então, 2 jogadores do seu lado, 2 jogadores do outro, e aí você fica fazendo essas firulas aí pra deixar o jogo ainda mais divertido e fazer os golaços, né? Ele, basicamente, é um FIFA Street aí com alguns elementos a mais, tá? Além do freestyle, você tem essa parte aí, por exemplo, de acertar alvos. Então, assim, é um jogo bem completinho, tá? Ele tem um modo história bem legal aí no começo, pra você ir acompanhando e passando pelas eras do freestyle aí de futebol. É bem legal, tá? Super recomendo pra você, tem várias customizações aí muito legais também, tá? Então, tá aí, Street Power Soccer por R$14,50. Próximo game aqui é um beat'n'up, galera, um beat'n'up com elementos de point and click, né? Na verdade, é o contrário, é um elemento de point and click com beat'n'up, que é o Scrap Riders. Ele estava de R$52,99, com 65% de desconto, saindo por R$18,54. Ele vai ocupar 2.8 GB de memória, infelizmente não está localizado ao português do Brasil. Mas vamos colocar aqui um pequeno trailer aqui pra vocês acompanharem, tá? Tem toda essa história pra você seguir, pra você ir acompanhando, né? Como eu falei, é uma mistura de point and click com beat'n'up, tá? Então, a gente vai meio que intercalar as duas gameplays no mesmo game, tá? Ele se passa num faroeste futurista, igual Mad Max, beleza? E no qual as gangues dominaram aí o planeta. E aí você, com o seu personagem aí, tem que ir atrás de novos equipamentos pra sua motobike e ajudar outras tribos aí a vencer algumas coisas. Beleza? Então tá aí outra indicação pra vocês. Próxima indicação aqui é Eldorant. E, cara, eu vou te falar, Eldorant é um jogo muito maneiro. É um Metroidvania aí, super difícil, mas também extremamente divertido, galera. Ele estava de R$59,99 com 60% de desconto, saindo por R$23,99. Ele vai ocupar 3GB de memória do seu videogame e ele está localizado ao português do Brasil, tá? Vamos colocar um pequeno trailer aqui pra vocês acompanharem. Esse game aqui é muito lindo, cara. Ele tem uma pixel art muito maneira, tá? E o legal é que você pode customizar o seu personagem nos primeiros momentos do game, tá? Por exemplo, você pode colocar ele com cabelo branco, cabelo laranja, pode deixar ele mais velho, mais novo, e aí vai. É muito divertido mesmo esse game, tá? Mas se prepara porque ele é bem difícil. As customizações deles também são bem variadas, tá? E ele sendo Metroidvania, ele te deixa à vontade pra você ir pra cá, ir pra lá. Você ir liberando as áreas do jeito que você quiser, tá? Os chefões são bem difíceis também. Às vezes você vai ter que primeiro liberar uma arma de um chefão pra depois ir pro outro, e aí vai, tá? Eu tive muita dificuldade de jogar ele, cara, mas ele é um jogo extremamente divertido, tá? Super recomendo. Próximo game é Greek Memories of Azur, tá? Ele tem até uma versão demo aqui pra você conferir. E ele estava de R$104,90 com 75% de desconto, tá? Saindo por R$26,22. Baratíssimo, tá? Ele vai ocupar 1.6 GB de memória e ele está localizado ao português do Brasil, tá? Ele é uma plataforma 2D, desenhada tudo à mão. Igual Silk Song, igual Ori, né? E ele é um jogo bem legal, cara. Você vai com esse espadachim, você pode jogar com você e mais três jogadores no mesmo player, né? Na mesma run. Então, se você quiser fazer um co-op bem legal aí, super recomendo. Agora, se você quiser ir sozinho, também dá pra você curtir a história sozinho, tá bom? Isso não impede nada. Ele, feito totalmente à mão, ele ficou muito bonito, né? Parece muito aí mesmo o Ori, né? Próximo game aqui é Clive & Ranch, também já indiquei aqui no canal. E esse jogo é muito divertido. Eu tenho uma gameplay desse jogo. Depois vocês dão uma conferida aí no canal, tá bom? O game estava de R$57,99 com 50% de desconto, saindo por R$28,99. Ele vai ocupar 7 pontos de gigabyte de memória e ele está localizado ao português do Brasil, tá? Esse aqui é um plataforma 3D, no estilo Banjo-Kazooie, no estilo Ocaleili. E ele é bem divertido, cara. Você vai com o coelho e o seu amigo macaco, tá? E você tem que entrar em várias eras aí pra resgatar os planos da máquina do tempo que foram roubados aí da sua prima, tá? Então você tem como jogar no Egito Antigo, você tem como jogar nessa casa gigante aí, no estilo Toy Story, você tem como jogar na Era Romana. Enfim, vai ser várias telas totalmente diferenciadas. Você joga no Polo Norte, é bem legal. No Faroeste, tá vendo? Várias telas pra você curtir. Essa é a prima dele, que teve os planos roubados. E você vai ajudar ela, então, a resgatar. Muito legal, tá? Uma plataforma 3D aí. Super recomendável pra vocês, tá? Próximo game aqui é pra quem curte Star Wars, tá? Tem vários Star Wars aqui em promoção essa semana, mas eu resgatei o Republic Commandos aqui pra vocês, porque pra mim ele é o mais divertido. Ele estava de R$76,45, com 50% de desconto, saindo por R$38,22, tá? Ele vai estar ocupando 2.5 GB de memória, porém ele não está localizado ao português Brasil. Ele é parecido com o Halo do Xbox, tá? A qual você vai aqui com um desses clones aqui da República, poder aí comandar a sua tropa pra enfrentar esse mal aí que tá surgindo aí no Império. Ele se passa antes mesmo do episódio 3, né? Quando o Império domina. Então você ainda tá entre o episódio 2 e 3, vamos dizer assim. E você tem que usar esse grupo de elite aí pra enfrentar os planos aí do Império. É bem legal esse game, cara. Esse daqui eu super recomendo. É um FPS muito legal aí do Star Wars. Próximo game aqui é pra quem curte suspense, tá? Alan Wake Remastered. De R$99,50, com 50% de desconto, saindo por R$49,75. Também eu tenho um gameplay dele aqui no canal. Ele vai ocupar 13 GB de memória no seu Nintendo Switch. E ele também está localizado ao português Brasil, tá? Vou colocar o trailer aqui pra vocês acompanharem. Esse jogo é muito legal, tá? Esse jogo você vai na pele desse escritor de livros de ficção. E aí ele usa apenas uma lanterna e ele também usa uma arma, tá? Mas a lanterna é o que faz destruir os monstros, tá? É bem legal, cara, esse game. Esse game eu curti bastante. Eu preciso voltar pra zerar ele, mas ele é bem legal. Esse daqui é o pacote completo, incluindo até as DLCs, né? Um port aí fantástico pro Nintendo Switch. Embora o pessoal reclamou um pouquinho da qualidade do port, pra mim não atrapalhou em nada a minha gameplay, tá? Mas tá aí então pra vocês acompanharem. Próximo game é Caps. Ele estava de R$149,00 com 25% de desconto, saindo por R$111,75. Ele vai ocupar 2.7 GB de memória. Infelizmente ele não está localizado a português Brasil, tá? Esse daqui é bem legal, galera, porque você vai jogar ele no estilo... No estilo Tactics, tá? No estilo Tactics aí. E ele é uma história que conta sobre super-heróis, tá? Então no mundo em que os super-heróis, eles foram meio que aprisionados, houve uma política de restrição contra poderes, você tem que montar a sua equipe de super-heróis pra combater então esse governo meio autoritarista, tá? Então é bem legal, porque você vai resgatando cada herói, com cada poder diferente, e aí faz essa luta aí, nesse estilo Tactics aí, tá? É muito legal esse jogo, cara. Esse eu quero demais aqui trazer pra vocês. E agora sim, pra finalizar, Mika and the Wishes Monta, hein, galera? Acabou de ser lançado, tem versão demo pra você baixar e testar. Ele estava de R$119,99, com 15% de desconto, saindo por R$101,99. Ele vai ocupar 1.7 GB de memória, e ele está localizado a português Brasil, tá? Essa semana eu vou trazer uma gameplay aqui pra vocês acompanharem, mas ele basicamente é o seguinte, você é no papel dessa bruxinha, em que você tem que mostrar aí pra sua diretora aí do Instituto de Magia que você é capaz de ser uma excelente bruxa, tá? E aí, então, a sua vassoura acaba quebrando, e você tem que comprar uma nova, só que aí você precisa de dinheiro, então ela consegue um trabalho de entregadora, e aí basicamente o jogo é entregar objetos, entregar pacotes encomendados aí pelos moradores dessa ilha, e aí, conforme você vai entregando, você vai ganhando avaliação, e vai ganhando também dinheiro pra você ir melhorando a sua vassoura, comprando vassouras novas, até você conseguir tudo, e conseguir chegar ao topo da montanha, onde está novamente a diretora lá do Instituto de Bruxaria pra te dar o certificado de bruxinha aprovado, tá bom? Esse game é muito legal, cara. Esse daqui eu super recomendo, tá recém-lançado, baixa a demo lá pra você testar, beleza? Mas eu tô jogando ele, tô curtindo demais. Bom, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, desculpa a minha voz meio falha, tô um pouco gripado ainda, tô meio debilitado, mas tenho certeza que semana que vem eu vou estar melhor, tá bom? Agora, deixa aqui nos comentários qual desses jogos aqui mais chamou atenção, qual que você tá querendo trazer aí pra jogar no seu Nintendo Switch, beleza? Deixa aqui, vamos continuar batendo nosso papo aqui nos comentários, tá? Também participe lá do sorteio da camiseta Nintendo Tokyo, é a camiseta oficial da loja Nintendo Tokyo, tá? Sábado agora, vamos então fazer o sorteio, tá? Só clicar aqui na descrição do vídeo que você vai direto pro link lá pra participar, beleza? Deixe o seu like se chegou até aqui e se inscreva aqui no canal, galera, que nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira, totalmente voltado ao mundo Nintendo. Tenho certeza que conteúdos como esse vai te agradar demais, tá bom? Estamos chegando a quase 3 mil inscritos aqui no canal, sua inscrição vai ajudar demais a gente chegar nesse objetivo, beleza? Aqui também eu vou deixar outro vídeo pra você continuar a acompanhar nossos conteúdos e fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!